O próximo importante feriado nacional é dia 2 de novembro, dia de finados. E nós viemos conversar com Tânia Tereza de Oliveira, que é coordenadora do Memorial Municipal, que tem uma importante informação a nos passar. Tânia, qual é essa informação? Olha, eu queria informar as famílias que possuem jazigos, ou seja, túmulos nos dois cemitérios de Jataí, que aqueles que quiserem fazer pinturas, reformas ou mesmo somente a lavagem dos mesmos, que faça isso até o dia 30 de outubro. O porquê até o dia 30 de outubro? Como tem famílias que não gostam de fazer a visitação no dia 2, que é um grande tumulto, né, no dia 2, então eles têm preferência de vir um, dois dias antes de finada. Então as famílias vêm para orar, para meditar, e aí vai estar aquele tumulto de marretas, lata de tinta. Então é por esse motivo que a gente pede às famílias que queiram fazer essas reformas, que estejam fazendo isso durante o mês de outubro, ou seja, até o dia 30 de outubro. Tânia, é normal e bem usual, é grande o aumento da procura por esse tipo de trabalho, de restaurações de túmulos nesse período. A preocupação é justamente que não haja tumultos. Isso, é exatamente, que não haja tumulto e transtorno para aqueles que venham rezar, meditar num dia antes de finados. E quais são os horários que as pessoas podem estar vindo ao cemitério e fazendo esses trabalhos aí? Olha, os portões do cemitério, 6 horas da manhã, eles já se encontram abertos, e a gente não vai fechar os portões nesse mês, né, para aquelas famílias que não podem vir no horário comercial, que elas possam estar fazendo isso após o seu horário de expediente. Então, quem dá bastante claridade, né, elas podem pintar, lavar durante todo esse período. Agora, Tânia, com relação ao cadastramento de jazigos, como é que fica essa questão? Esse cadastramento, a gente já vem fazendo ele há algum tempo. A gente teve um significativo aumento nesse cadastro. Mas temos vários tumultos ainda, sem cadastro, que tornam com isso as difíceis identificações dos tumultos, né. Então, a gente pede aquelas pessoas que ainda não fez esse cadastro, que nos procurem no Memorial Municipal, em frente ao cemitério São Miguel, no horário comercial, que a gente vai estar fazendo esse cadastro. É uma coisa rápida, não é totalmente gratuito. E gostaria de avisar também que no dia de finados, a gente vai estar aqui a partir das sete horas da manhã até as cinco da tarde, tentando ajudar essas famílias a encontrar os seus referidos sumos. A preocupação por parte de vocês é que justamente tenhamos um feriado e as comemorações aos finados de maneira respeitosa e com muita ordem. Isso, é isso que a gente está aqui, né, para poder proporcionar as famílias. E com certeza, a gente seguindo essas normas, tudo vai correr na mais perfeita ordem. Obrigado pelas suas informações, Tânia Tereza de Oliveira. Ela que é coordenadora do Memorial Municipal aqui de Jatai. E a gente volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco. E a gente volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco.